Claro que falando de artistas incríveis, vamos falar de Marília Mendonça, que Marília Mendonça que nos deixou há tão pouco tempo, num acidente de avião, de avião caiu, o avião que estava levando Marília Mendonça, mais quatro pessoas para Caratinga, em Minas Gerais, e que abalou todo o meio sertanejo, todo mundo sertanejo. Como é que vocês receberam essa notícia? Porque a gente ficou chocado com tudo isso. Nesse momento, a gente para pelo menos uns cinco minutos e fala, será que vale a pena mesmo? Isso, parei, foi justamente isso que aconteceu. Deu um pane, porque eu acho, pelo que eu senti, que a Marília tinha uma luz muito forte com ela, porque eu acho que não só eu, mas como a maioria das pessoas, parece que teve essa sensação de que parece que perderam alguém da família, sabe? Uma amiga, né? É, porque, você vê, eu gostava muito também do Cristiano Araújo, como eu gosto da Marília Mendonça também, mas eu acho que eu senti mais ainda, senti muito pelo Cristiano, mas senti mais ainda por ela e também por todos que estavam no avião. é uma coisa muito triste. No dia, eu me fiz essa pergunta também, né? Fiquei pensando, né? Mas ela foi uma mulher que, eu acho que eu falo que serviu de inspiração para muita gente, para os jovens, né? Tão nova, né? E com aquela cabeça, com esse dom, com essa dedicação. Então, a gente ficou triste, mas, né? Ela só deixou coisas boas. E eu procuro sempre, sempre pensar nisso, né? Sempre pensar nela por um lado bom, assim. É, a gente perde muita gente na nossa vida, né, Guilherme? Pessoas incríveis, pessoas que passam a nossa vida que a gente não esquece. De quem você tem mais saudade? Que eu perdi, você disse? Que já se foi? Nossa, pergunta aí. Essa eu nunca supei que eu fiz. Deixa eu ver. Uma pessoa que você sente muita saudade, que você gostaria que disse esse sucesso que você tem hoje. Tá. Ah, eu acho que... Acho que a minha avó, a mãe da minha mãe. É. Como você amava ela? Maria. A avó Maria. A avó Maria. Você gostaria que ela tivesse vendo esse sucesso seu? Gostaria muito. É, né? Gostaria muito. Eu comecei a perder mais pessoas depois da minha avó. Foi, tipo, há pouco tempo, né? Antes eu não tinha perdido muitas pessoas, assim, próximas de mim, né? Digo próximas, assim, né? E foi a minha avó só. E tem o meu tio também, que faleceu há pouco tempo de Covid, né? De Covid. Ah, e também você falou que eu senti muito foi um amigo meu, que é de Guarulhos, ainda que ele era cantor também, chamava David Galo, muito novo, a idade dele era bem parecida do que a minha. E ele também se foi de Covid. Uma pessoa que eu amava demais, também. Tenho muita saudade. Nossa, queria muito que ele... Queria ter passado mais tempo com ele. É engraçado isso, né? Que a gente fala isso depois que a gente viu tantas perdas, as pessoas falam exatamente isso. Eu queria ter passado mais tempo com essa pessoa. Eu queria ter abraçado mais. Eu queria ter beijado mais. Eu queria ter aproveitado mais. E, às vezes, a gente perde tanto tempo, às vezes, discutindo, ou brigando, ou, sei lá, fazendo qualquer tipo de coisa que deixe os dois mal, né? E são momentos que a gente tem que aproveitar da vida e eu acho que isso que é importante.